Você aí conhece o Akinator? Você sabe do que ele é capaz de descobrir? Muitos dizem que ele é o gênio que descobre qualquer personagem que você estiver pensando Eu já fiz alguns testes aqui no canal e realmente eu percebi que a grande maioria das vezes ele acertou e algumas vezes ele errou Eu vou testar agora o Akinator com as figurinhas da Copa, mano Tenho aqui vários pacotinhos da Copa que eu quero testar agora junto com o Akinator Vou ver se ele vai descobrir qual desses pacotinhos tem uma figurinha lendária, né? No meio desses pacotinhos a Natália conseguiu achar uma lendária lá em cima, mano Se você não assistiu o vídeo, entra aí no canal que o vídeo já saiu Se eu não me engano foi o último vídeo que ela tava completando um álbum virtual E ela abriu um pacotinho desse sem ser o virtual e conseguiu achar uma lendária Então assim, entra aí que vocês vão ver Mas enfim, vamos começar esses testes com a Akinator e vamos ver se ele realmente é bom no que ele se diz ser É o seguinte, estou aqui com um pacotinho e o Akinator funciona da seguinte forma Eu tenho que ter um personagem em mente, entendeu? Seja um jogador de futebol, um personagem de algum filme, alguém que eu conheço na minha vida E o Akinator basicamente vai descobrir em quem eu tô pensando Por exemplo, eu posso imaginar que aqui dentro desse pacotinho tem um Cristiano Ronaldo Gold, né? Uma lendária do Cristiano Ronaldo de ouro Vamos ver aqui agora se o Akinator vai saber me dizer se tem ou não tem, né? Primeira pergunta do Akinator Seu personagem é uma garota? Não O seu personagem é brasileiro? Não Ele é de Portugal, né? Seu personagem tem cabelos? Sim Seu personagem faz parte de um anime? Não, 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 ele joga no futebol Seu personagem é de um filme? Eu acho que não tem filme do Cristiano Ronaldo não, o que você acha? Eu acho que não É, então não Ele tem mais de 30 anos? Sim Cristiano Ronaldo tem mais de 30 anos, não tem? Tem É, então sim Seu personagem é famoso pelo futebol? Sim Já tá começando a pegar as dicas Seu personagem nasceu em Portugal? Ah, ele já sabe Sim Seu personagem gosta de doces? Como é que eu vou saber? Bota não sei Como é que eu vou saber? Não sei Seu personagem tem dois cachorros? Também não faço ideia Eu sei que ele tem mais de dois carros, tá? Seu personagem gosta de carnaval? Não sei, não faço ideia Eu acho que não, porque ele não é do Brasil Mas pode ser que ele não seja do Brasil Mas goste de carnaval do mesmo jeito Mas enfim, eu vou falar que não sei Opa Cristiano Ronaldo Caramba, ele acertou Agora, será que ele acertando significa que tem uma figurinha do Cristiano Ronaldo? Será, meu bem? Vamos testar? Vamos Vamos abrir esse pacotinho e vamos ver agora Vamos abrir aqui esse pacotinho e... Mentira Mentira Deixa eu ver, meu bem Não tô acreditando Ela é indária? Não Não, ela é indária Mas é uma figurinha gold Ah É, e é da Itália de 1982 Eu achei que era bem um, sei lá, um... Cristiano Ronaldo Lendário É, não é Assim, eu também posso ter feito errado com a Knaker Eu vou fazer diferente agora Ao invés de já pensar em algum jogador de futebol específico Que eu quero que venha num pacotinho, por exemplo Eu vou deixar em aberto, entendeu? Eu vou deixar em aberto Vou pensar em todos os jogadores lendários que tem figurinha E vamos ver se ele chuta, lança pra mim algum E que possa vir nesse próximo pacotinho aqui Bora lá, rapaziada Olha a primeira pergunta que o Akinator tá me fazendo, ó O seu personagem é jogador de futebol? Já falo que sim Já, já vou colocar que sim Seu personagem joga no PSG? Então, aí é que tá, né? Não sei Vamos colocar que sim Porque no PSG tem o Messi, o Neymar e o Mbappé Ah, então tem grande chance Se eu não me engano, esses três estão no PSG Comenta aí se eu tiver errado, tá, gente? Mas vou colocar que sim, então Seu personagem nasceu na Argentina? Eu não sei, você sabe? Eu também sei Ele deve estar querendo dizer o Messi Já sei Eu vou mudar agora Eu vou pensar no Neymar Vou falar até baixo porque ele tá não sabendo Vamos ver se vai ter o Neymar aqui dentro, ó Não Ele joga na seleção brasileira? Sim Seu personagem foi revelado pelo Santos? Sim Seu personagem joga no Getafe? Não sei o que é isso Vou colocar aqui, não Que ele joga no PSG É Eu acho que é o Neymar Jr Ele acertou bem rápido Eu queria ver se ele ia acertar qual pacotinho tem uma figurinha lendária Vamos ver, vamos ver se ele acertou Se esse aqui tem uma figurinha lendária Imagina, tem a figurinha lendária do Neymar Aí, aí eu vou acreditar É, na frente aqui não tem figurinha lendária, não Pelo visto, nesse pacotinho não tem É Vamos fazer o seguinte Vamos tentar agora de novo Só que agora eu vou pensar em outro jogador Entendeu? Ele até agora acertou os dois jogadores que eu fiquei em mente Vamos ver se ele acerta o terceiro agora E aí a gente abre outro pacotinho Dessa vez, vou pensar no Mbappé O que tá na minha cabeça é o Mbappé Vamos lá Seu personagem é famoso pelo futebol? Sim Nossa, ele já começou na pergunta Já começou no futebol Ele já sacou que você tá perguntando de futebol Seu personagem joga no PSG? Amor, tá descobrindo tudo, véi Sim Seu personagem nasceu na Argentina? Aí eu já não sei Não Não faço ideia Mbappé não é da Argentina Acho que ele é de Paris mesmo, não é? Ah, não sei Eu acho que ele é de Paris Ou da França, alguma coisa assim Vou colocar que não Ele joga na seleção brasileira? Não Seu personagem é francês? Copa sim Eu não sei Eu vou colocar que não sei, é melhor Eu vou colocar provavelmente sim Tá Seu personagem parece com uma tartaruga? Não, mano, lógico que não Seu personagem é atacante? Mbappé é atacante? Meu bem, não sei Você não sabe, né? Eu também não Pra quem não sabe, eu não sou muito bom de futebol, tá? Eu não sei, não sei Seu personagem participou da Copa do Mundo de 2010? Eu acho que não Que perguntas difíceis Eu acho que não Vou colocar que não Porque o Mbappé é bem novo É Seu personagem fala francês? Acho que sim Eu acho que fala O Mbappé, ele deve ser polilingüe, tá ligado? Tipo, ele deve falar várias línguas diferentes Porque é jogador de futebol O jogador de futebol viaja muito É, eu acho Então eles têm que saber várias línguas Eu vou colocar que sim Seu personagem joga em um clube espanhol? Não, Paris Saint-Germain não é espanhol, né? É de Paris, então não Seu personagem é um defensor? Caramba, é muito Eu acho que não Defensor, no caso, é zagueiro, né? E eu acho que o Mbappé não é zagueiro Vou colocar que não Opa, opa, opa Eu acho que Kieran Mbappé Ele acertou Ele acertou, meu bem? Ele acertou Ele acertou Mas vamos ver se ele acertou Desse pacotinho aqui, ó Vamos ver Agora eu quero saber Agora eu quero saber se ele acertou Se aqui tem o Mbappé lendário Ó, figurinha dourada É, figurinha dourada até tem Mas o Mbappé lendário Não conseguimos, não Ah, meu bem Infelizmente É, rapaziada Pelo visto O Akinator Ele é bom Ele realmente sabe O nome dos jogadores Que tem figurinhas lendárias Por exemplo Existe a figurinha lendária do Mbappé Existe a figurinha lendária do Messi Existe a figurinha lendária do Cristiano Ronaldo Existe a figurinha lendária do Neymar Então Ele acertou Só que ele não conseguiu descobrir quais pacotinhos eles vinham Às vezes ele queria dizer que algum desses tem, né É A gente pode tentar abrir e às vezes mais um O que você acha, amor? Acho legal Imagina sair agora uma lendária Imagina Imagina Não sair uma lendária Olha só Jogadores no Mbappé Deixa eu escolher uma pra você que eu tenho sorte Você tem sorte? Eu tenho sorte, ó Vamos ver então Essa aqui Essa aí? Esse pacotinho Tá Escolha a sua, tá? Escolha a sua Mentira Mentira, eu tô brincando Nossa, meu bem Não tem figurinha lendária Olha só Nada de figurinha lendária É, rapaziada Eu acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se inscreve no canal se você não for inscrito Deixa bastante like aí no vídeo O canal da Natália tá na descrição E é isso, mano Aqui o Nator descobriu os jogadores Mas não descobriu aonde tem uma figurinha lendária Até o próximo vídeo e tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma